Já imaginou você vender todos os dias e de forma muito rápida? Essa é a proposta desse vídeo e é isso que vai acontecer pra quem assistiu do começo até o final, copiando e colando cada etapa que eu vou te ensinar aqui dentro. É óbvio que o que eu tô falando aqui não é uma fórmula mágica, entretanto é algo que você pode aplicar porque é algo que eu aplico todos os dias e vai te ajudar e vai fazer com que você tenha resultados. Mas antes de eu te mostrar isso aqui no passo a passo, eu gostaria de me apresentar. Olá, prazer, meu nome é Wenderson Brito, sou especialista em marketing digital e hoje eu vou entregar aqui um baita conteúdo pra você. Então se inscreve no canal porque isso me motiva de verdade a tirar esse tempo precioso pra te ajudar, pra somar, pra poder entregar o melhor pra você. Então agora que você já sabe que eu vou estar te ajudando, eu peço pra você a sua atenção porque essa aula é muito importante pra você que quer fazer vendas rápidas. O exemplo de hoje a gente vai utilizar a Qify, então concentra aqui e aplica o passo a passo, beleza? Então agora aqui na tela do computador eu vou te mostrar então como que você vai fazer vendas em até 15 minutinhos aí dentro da Qify, beleza? Essa é uma estratégia poderosa, então concentra pra você não configurar nada errado dentro dos seus anúncios, beleza? Quando se trata de vendas rápidas, a gente tá falando que a gente vai vender sem depender de alguns fatores. Quais são os fatores? Os fatores de vendas manuais, porque se você vai vender manualmente, pode chegar cliente pra tentar comprar de você e acabar não comprando. Então a modalidade que a gente vai utilizar aqui hoje é uma modalidade de vendas automáticas, por isso que ela acontece de forma muito rápida, porque a gente utiliza a verba dentro do Facebook pra potencializar o mecanismo e fazer com que ele te traga bons clientes e esses clientes comprem rápido. Então o que você vai fazer? Primeiro passo, né? Primeiro passo é você ter acesso ao que a gente chama de uma página de vendas. Essa página de vendas você vai encontrar a partir do momento que você escolher um produto pra vender, tá? Então você vai escolher um produto pra você vender e seja um ticket baixo. Quando eu falo ticket, eu tô me referindo a valor. É um produto que vai ter ali um valor abaixo de 50 reais, já é bom pra você vender rápido. É muito rápido mesmo, tá? Então o que você vai fazer? Primeiro passo, a gente vai abrir aqui a Qify, tá? No exemplo de hoje. Vamos clicar aqui em Marketplace. E aqui a gente vai tentar encontrar algum produto, tá? A gente vai passando aqui, ó, e você pode ver os valores, ó. 769, 897, esses produtos com ticket maiores, essa galera tá vendendo, não é automático, você pode ter certeza disso, tá? Então com a proposta do vídeo de hoje é você vender rápido. Então você vai vir aqui em qualquer plataforma, você vai vir aqui na parte de filtro, vai selecionar aqui o valor e você vai descer até o finalzinho, ficando aqui, então, valor bem interessante. Agora a gente já consegue encontrar, então, alguns produtos, tá? Produtos que tem aí uma saída boa. E basicamente a gente tem aqui, ó, um produto de 97, 77. Eu falei pra usar produtos abaixo de 50, tá? Mas tem produtos que às vezes a demanda dele é tão alta que vende realmente, é, vende mesmo tendo um ticket maior, tá? Um exemplo aí é de emagrecimento também. Ó, esse cake aqui, ó, esse aqui vai vender bem, ó. E-book Cake Donuts do zero, esse aqui vai vender bem. É um nicho que eu já testei também. Então no caso você vai simplesmente se afiliar a um produto que seja um e-book ou um guia, alguma coisa que seja mais simples e que tenha aí um ticket abaixo, né, de 50 reais. Um exemplo aqui, 34,90 é esse exemplo. Eu vou clicar aqui em produtos, tá? Eu vou clicar aqui em afiliações e eu vou clicar em outro, tá? Como da aprovação? Vamos fazer um exemplo com esse daqui. Vou em link e aqui, ó, quando você clicar e se afiliar a um produto, você vai ter o mesmo acesso aqui, ó, configurações e link. Clica em link e aqui você vai ter sales page e vai ter também, é, basicamente, o link do checkout, tá? Então um é o link da página de pagamento e o outro é o link da página de vendas, tá? Finge que esse produto aqui é abaixo de 50, tá? O menor valor que a gente tá vendo ali é 137,90, mas finge que ele é 50 porque é esse exemplo que a gente vai fazer. Copia aqui o link que você vai utilizar pra trabalho, tá? Agora você vai num bloquinho de notas no seu computador e joga o seu link, tá? Não é esse link que eu tô colocando aqui, não. Esse aqui é só nível de exemplo, tá? E aí você fez isso, então você já tem a página de vendas, que é o que a gente precisa. Tendo isso, agora a gente já vai entrar numa nova fase do conteúdo dessa aula. E é, basicamente, você vai construir, então, tá? Um anúncio, um anúncio de vendas. Só que qual é a estratégia? A estratégia que você vai aplicar aqui hoje é uma estratégia de venda rápida. Nós vamos utilizar o mecanismo, o algoritmo do Facebook, dos anúncios, pra que ele potencialize a entrega e ache as melhores pessoas pra comprar. Então, com essa estratégia que você vai aplicar aqui agora, você vai conseguir vender muito rápido. Nome dessa estratégia que você encontra lá no meu treinamento de capacitação também, você vai encontrar isso aqui, onde eu ensino o que é ABO e CBO, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, mas a modalidade que nós vamos fazer aqui hoje é CBO. Só muda que nós vamos colocar um orçamento, ao invés de ser dentro do conjunto, nós vamos colocar isso dentro da campanha, potencializando a inteligência artificial do seu Facebook, a meta, pra poder fazer com que você venda mais, tendo aí uns anúncios até mesmo gastando menos, tá? Então, concentra aqui agora. O que a gente vai fazer, então? Aqui dentro, tá, gente, nós vamos utilizar uma estratégia. O nome dessa estratégia aqui, nós vamos aplicar ela em validação dupla, tá? Que você também aprende lá no treinamento, mas o importante é que você aplicar em CBO. Nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. Basicamente, é uma campanha, dois conjuntinhos de anúncios e três anúncios, no máximo, tá? Não coloca mais que isso, tá? No máximo. No máximo, três anúncios dentro de cada conjunto. Então, como que vai funcionar isso daqui na prática? Eu vou lá dentro do gerenciador de anúncios, vou clicar em criar, presta atenção, tá? Eu já vi gente ensinando errado isso daqui. Você vai clicar em vendas, tá? É vendas. Por quê? Quando eu seleciono essa modalidade, eu quero dizer pro Facebook, olha, Facebook, eu quero que você leva pessoas pra minha página de vendas com o interesse de fazer alguma ação ali dentro. E qual que é essa ação? Essa ação, ela é definida a partir de uma configuração que nós fazemos, que se chama configuração de pixel. Temos essa aula aqui dentro do canal, inclusive, vou deixá-la aqui embaixo, é uma aula muito famosa aí dentro do nosso canal, e eu espero que possa te ajudar também, tá? Então, se inscreva, porque aqui, nossa, aqui você vai ter tanta capacitação, tá? Realmente, é de coração. Eu quero ajudar você. Eu tô aqui todo dia, eu já trabalho com isso aqui todo santo dia, mas eu quero que você também possa transformar a sua vida através do digital. Então, concentra aqui, se inscreva, me ajuda também deixando seu like, comenta aqui abaixo se você gostou, mas não acabou ainda não, tá? Vamos aqui, ó, na parte prática. Clique em vendas, avança, só marca manual porque isso vai te dar o poder completo de configurar tudo, avança de novo. Aqui você só vai renomear, tá? Eu vou deixar só campanha de vendas mesmo. E aqui, o segredo aqui agora, todas as outras aulas, você vai ver que sempre eu faço aqui campanha, e geralmente eu já avanço aqui pro conjunto. Nessa aula de hoje tem uma diferença, tá? Então, você vem aqui, ó. Aqui dentro agora, você vai descer, e vai ter aqui, ó, essa opção bem aqui, ó. Orçamento de campanha Advantage, tá? Você vai marcar essa opção, e ele vai liberar pra você colocar o orçamento logo aqui no início, beleza? O orçamento que você vai colocar aqui é o valor da sua comissão. Então, se você tem um produto que você recebe, sei lá, R$30, você vai colocar R$30 aqui. Se você tem um produto que você recebe R$90, você coloca R$90 aqui, beleza? Tem um produtinho aí que eu tô vendendo, vou dar um exemplo aí de R$37, que eu recebo R$20 de comissão, então eu vou deixar R$20 aqui, tá? Vamos pôr aqui R$21. Colocou aqui, ó, R$21 aqui na etapa, tá? Eu vou simplesmente avançar pra próxima fase, tá? Como que avança? Só clicar aqui, ó, na lateral, conjunto aqui, ó. Clicou aqui, tá? Também não vou renomear essa parte. E aí a gente avança. Aqui você vai selecionar em site, porque eu quero fazer o quê? Levar as pessoas pra um site, e lá elas vão comprar, e vão simplesmente passar ali pelo funil, tá? Então a gente clica aqui em comprar também, no pixel, avança, pode avançar, avança tudo. Essa etapa aqui é primordial você não mexer, tá? Não mexe em nada. Por quê? O público aqui, quanto mais amplo o público, quanto maior o público é, mais barato é pro Facebook encontrar pessoas que podem comprar. Quanto mais específico, ou segmentado você faz algo, mais você vai exigir do servidor. Então acaba ficando mais caro. Só que lá dentro do treinamento também tem uma estratégia que eu ensino o quê? Você é encontrar públicos específicos, e ele é tão bom, tão bom, que não tem outras pessoas disputando esse público, que a gente chama de leilão. Então faz com que você venda muito mais, tá? Então não precisa nem dizer, né? Que é importante se capacitar, é importante dar o próximo passo de querer ou ajuda realmente de uma pessoa que tá ali disposta a ajudar. Então basicamente você vai ter resultados com isso aqui que eu tô te ensinando. Mas pra ir muito mais além, você tem a oportunidade também. Beleza? Então retornando aqui pra aula, não precisa manter, porque o público tá bem amplo aqui. Vamos avançar pro anúncio, e aqui é onde vai acontecer as configurações. Você viu que é uma campanha, um conjuntinho e um anúncio. Falta quantos anúncios aqui dentro? Três, tá? A parte de configurar o anúncio é muito básico, tá? Você só precisa se preocupar em três coisas. Anúncios, a gente se preocupa em colocar uma imagem ou um vídeo, então você vai desenvolver isso. O texto que vai persuadir, que você vai colocar no máximo quatro a seis linhas. E o link, tá? Ah, Anderson, por que que somente quatro a seis linhas? Porque as pessoas tendem a cada vez mais verem anúncios o tempo todo. Então elas não param pra ficar lendo textão. Então se você coloca um textão, você vai prejudicar até a veiculação do seu anúncio. Você quer coisa que a gente tá, ó, no mercado, ó, e não sabe disso. Ah, então já tô te ensinando os macetes, os mínimos detalhes que vai fazer você vender rápido. Você quer vender rápido? É só seguir o que eu tô te ensinando aqui, que é certeza que você vai conseguir ter esses resultados. Então, o que que eu vou fazer? Seleciona aqui alguma fanpage, seleciona o Instagram, e aí eu vou avançar, vou só colocar uma imagem aqui, clica em adicionar imagem, coloca o texto, tá? No exemplo lá, a gente tá falando de qual produto? É um produto voltado ali pra aprovação, tá? É um produto voltado pra alunos, né, que queiram ser aprovados. Então eu poderia colocar aqui, ó, método que alunos estão aplicando e estão sendo aprovados. Então aqui, basicamente, coloquei aqui o texto, coloco um título, tá? Então, por exemplo, aprovação 100% prática. Então coloca aqui, os alunos estão gostando. Então, basicamente, temos aqui, ó, um texto principal que vai logo acima da sua imagem, um título que vai abaixo da sua imagem chamando uma baita atenção das pessoas e uma descrição ajudando a convencer as pessoas. O que que tá faltando agora? O link da página de vendas que você pega lá na plataforma, vai procurar aqui, ó, sales page, tá? Então, basicamente, copia, colocou, pronto. Ah, ele já vai fazer uma pré-visualização ali pra você, tá? Vou tirar esse link aqui. Mas, basicamente, ele já puxa ali pra você uma pré-visualização. O que que você vai fazer agora? Colocou link, colocou texto, colocou imagem. Você vai clicar nos três pontinhos, vai duplicar, e aí você renomeia pra não confundir, tá? Se você colocou número um, você coloca número dois. Então, agora eu vou simplesmente, somente trocar a imagem e é tudo tranquilo. Vou duplicar novamente. Temos, então, três anúncios, tá? Três anúncios em um conjunto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar. Eu vou até renomear esse conjunto aqui pra conjunto 01 no começo aqui pra facilitar a sua vida, ó. 01. Então, eu venho aqui, ó, duplico, dupliquei, vou renomear pra o número dois. Temos, então, a estrutura que eu desenhei aqui, ó. Uma campanha, dois conjuntos, três anúncios em cada um, tá? Aqui, o que que nós vamos fazer também? Perceba que, nas outras estratégias que eu ensino, nós sempre fazemos o quê? A troca desses anúncios. Por exemplo, sendo aqui número um, número dois, número três. Aqui seria número quatro, número cinco, número seis. Com essa estratégia, tá? Que você vai aplicar hoje, você vai utilizar os mesmos criativos. Então, você só vai precisar três. Só vai precisar de três, tá? Então, faz o mesmo, repete aqui embaixo. Duplicou, você precisa nem fazer mais nada. Já tá tudo no ponto. Por quê? Porque agora, como é que funciona? Essa estratégia em CBO, basicamente, vai forçar, o Facebook vai forçar, vai tentar descobrir qual que é dessas imagens a melhor de todas, de acordo com a fatia de público que nós temos aqui. Se vai ser a fatia de público do conjunto um, ou a fatia de público do conjunto número dois. Com isso, você fortalece o algoritmo a te entregar muito mais resultados. Então, em apenas 15 minutinhos de aula, você aprendeu como fazer vendas todos os dias de forma muito rápida. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva. Eu sempre tô olhando aí os comentários do pessoal ajudando também, tá? Então, é isso que eu peço pra você. Aplique essa estratégia porque você vai colher resultados. E, já que eu te ajudei tanto, eu gostaria também de desejar aí um maravilhoso dia pra você. Acompanhe os próximos vídeos porque vem muita coisa boa nos próximos dias. Vamos pra cima!